da Saúde, mais 141 mil doses de vacinas contra a Covid. Além delas, na noite de hoje, hoje deve chegar mais 312 mil 780 novas doses de vacinas. Elas serão encaminhadas ao Centro de Medicamentos do Paraná, onde serão oferecidas e separadas para o envio às 22 regionais de saúde do Estado. A distribuição para os municípios deve começar amanhã, deve começar amanhã. E corta aqui para mim, que agora é olho no olho. Eu queria saber quantas doses virão para Londrina e quantas doses vão para Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu e Maringá. Por que essas cidades? Porque são as maiores cidades do Estado. Tem Ponta Grossa também, mas Ponta Grossa engloba ali a região. E quero saber se está na proporção. Porque o que eu tenho visto até agora são cidades que já estão vacinando as pessoas de 30 anos e Londrina começou agora o cadastro de 30 anos. Mas não porque não quer vacinar, é porque não tem a vacina. Capacidade para vacinar o município tem.